Tudo bem pessoal, bem-vindos a mais uma atualização do Oscar 2023, hoje com categoria de melhor atriz e categoria de melhor ator também, um vídeo que eu sei que muitas pessoas estavam aguardando, a nossa atualização mensal, onde eu tento trazer um pouquinho também sobre os bastidores, o que está acontecendo na temporada de prêmios, sessões fechadas, etc. Pretendo em breve publicar uma lista completa, analisando a categoria de melhor filme, estou aqui no site Golderby, deixa eu ajustar aqui, e eu acredito que tanto na categoria de melhor atriz quanto na categoria de melhor ator, nós temos já bons posicionamentos para a temporada, nós temos já nomes que dificilmente ficariam fora do circuito de prêmios, e obviamente, aí você tem agora no mês de dezembro a temporada da crítica tentando dar um empurrão para um que outro nome, sempre dentro daquela dinâmica de tentar gerar alguma visibilidade, e em algumas associações de crítica, é a de tentar justamente estruturar uma campanha a partir de um prêmio. Bom, vamos analisar alguns nomes, nessa lista do Golderby, por exemplo, nós temos Aubrey Plaza, que eu destaco a atuação dela por Emily the Criminal, mais para prêmios independentes, no caso, do que propriamente para a temporada de prêmios, eu gostei da Jessica Chastain em The Good Nurse, gostei muito mesmo da atuação dela, Good Nurse é um filme muito bem estruturado, só que aí vem aquela coisa, muitas pessoas perguntam sobre a estratégia da Netflix na temporada de prêmios, A Netflix, ela tem a espécie do time A da primeira divisão e a segunda divisão, The Good Nurse é um filme que está na segunda divisão de prêmios da Netflix, Dakota Johnson por Chacha Real Smooth na lista, Chacha Real Smooth não teve todo aquele aparato de campanha que Cora, no Ritmo do Coração, teve no ano passado, para essa temporada do Oscar 2022. A Zoe Kazan é o destaque de She Said, ela disse, chega nos cinemas brasileiros agora, nessa semana, não acredito, no entanto, que a Zoe Kazan tenha qualquer tipo de expectativa de nomeação, na verdade, a melhor chance desse filme é a Carey Mulligan para a categoria de atriz coadjuvante. Anya Taylor-Joy por The Menu, nessa lista, o menu, gostei bastante, tem crítica no canal, a Margot Robbie, né, pensava-se assim, ah, Margot Robbie tem quilmaços nesse ano, vai brilhar em Amsterdã, e Amsterdã tem os seus problemas, e Babylon acaba sendo um filme divisivo também no geral, né. Florence Pugh nessa lista por The Wonder, o milagre, tá muito bem no filme, também, como eu disse, né, segundo a divisão da própria estrutura de premiação da Netflix. A Florence Pugh evita Don't Worry Darling se tornar uma bomba, aliás, ela tá muito bem em The Wonder, e não se preocupe, querida, da Warner só não é uma bomba pela presença da Florence Pugh. Eu vou colocar na minha lista, nas premiações que eu participo, a minha Got Poor Pearl, como indicação, pra indicação também. Tem aquela coisa daí também, né, pessoal, que é o seguinte, pra uma atriz do terror chegar na temporada de prêmios televisionados, parece que ela tem que correr o dobro do que as outras que estão no drama. É complicado pensar nessa estrutura, né, e até injusto se você for aplicar esse termo, só que acontece. Nós temos vários e vários e vários exemplos, Toni Collette, Lupita Nyong'o, entre tantas outras. A Vicky Cripps tem uma boa campanha por Corsage, que é o candidato da Áustria. Jennifer Lawrence tinha sido especulada por Causeway, da Apple TV+, não vai acontecer. Pana de armas por Blond, é um nome interessante que geralmente aparece alguém perguntando no canal, ah, ela tem chance. Eu acredito que o problema de Blond é a classificação indicativa NC17, o que com certeza muita gente, e aí você tem que pensar na estrutura da academia, né, muita gente vai acabar desconsiderando Blond só por conta das cenas mais polêmicas, e eu já fiz duas discussões aqui no canal, uma inclusive com uma análise completa, pegando a base do livro, pra problematizar isso tudo. Vamos para os nomes que eu considero que estão garantidos na temporada. Qualquer nome desses quatro, fora da temporada de prêmios televisionados, seria uma surpresa enorme. E aí eu tenho que lembrar o seguinte, BAFTA é diferente, né? O BAFTA, ele tem a questão do júri, e o júri, o comitê, acaba tomando algumas decisões impensáveis, se você parar pra analisar. Agora, Kate Blanchett por TAR, maravilhosa. Eu acredito que é uma das grandes atuações, na minha opinião, a melhor atuação da carreira da Kate Blanchett aconteceu em TAR. Michelle E.O. por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, Everything Everywhere All At Once também, deve ter uma indicação. Acredito que a E24 A24 demorou pra começar o seu esquema de campanha. Começou inicialmente já promovendo a campanha de lembrança de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Michelle Williams por The Fablements. Considero ela lead, atriz principal, não coadjuvante. Existiu essa polêmica no começo da temporada. Coadjuvante seria trapaça de categoria, na minha opinião. Até pela diferença de tempo de tela, quando comparado a outras atrizes que vão competir no Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, ela teria um amplo favoritismo naquela categoria, se fosse o caso. Isso quer dizer que ela vai brigar só por atriz principal? Olha, nós temos vários e vários exemplos na própria história do Oscar de candidatos que são posicionados pelo estúdio pra uma categoria, e aí nós acabamos tendo a nomeação em uma categoria diferente. Pegue o exemplo de Judas de O Messias Negro, recentemente. Então eu acredito que tudo isso vai entrar pra consideração no momento certo, mas é fato de que, por exemplo, nas premiações da crítica, e a crítica tende a seguir o registro dos estúdios, nas premiações da crítica ela vai aparecer como atriz principal. Também acho difícil a Daniela Dwyler por Till ficar fora da temporada de prêmios. Acredito que Till é um filme pra nomear atriz, no caso. Diferentemente de The Fablements, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Tar, que são filmes que eu vejo com potencial pra outras categorias também. Agora, pra última vaga, pra colocar aqui pra fechar essa prévia de dezembro, fica mais complicado. Lembrando que no vídeo do próximo mês aí são as apostas pra todas as categorias, e que no final desse mês nós teremos a pré-lista, a tão aguardada pré-lista pra várias categorias, incluindo o filme internacional. Pra última vaga eu vou colocar a Olivia Colman, muito mais pela branding Olivia Colman, porque ela é a Olivia Colman, do que de fato pela qualidade do filme do Sam Mendes. Acredito que o filme do Sam Mendes pode ter alguma vinculação com aquele votante mais tradicional, mais conservador na perspectiva do cinema, da academia, que gosta do tipo de Oscar Bate que o Sam Mendes montou. Só que eu tenho que lembrar também que a academia vem se renovando bastante, que a ala internacional pode ter um peso bem significativo. Qual seria esse peso? Pra uma indicação pra Viola Davis? Pra uma indicação pra Ana de Armas? Por Blonde, quem sabe? No momento que eu tô fazendo esse vídeo, tem um filme que parece que a Sony vai deixar pelo menos, vai deixar pra exibir apenas no circuito, que é I Wanna Dance With Somebody. Então não posso falar especificamente hoje, no caso da Naomi Aki, aqui nesse vídeo, mas eu vou atualizar nas lives de sábado com certeza. Então, pro vídeo de hoje, Cate Blanchett, Michelle Yeoh, Michelle Williams, Daniel Dedweiler e Olivia Colman, categoria de melhor atriz. Os quatro primeiros nomes citados, acredito que bem caminhadas pra temporada, o quinto nome aí numa disputa aberta, né? Quem sabe com Margot Robbie, dependendo da recepção de Babylon na academia. Viola Davis por The Woman King, poderia ser um nome interessante também. A Viola, acredito que até existe argumento pra considerar como coadjuvante, pelo tempo de tela e pela estruturação narrativa de A Mulher Rei. Mesma coisa pra categoria de melhor ator. Nós temos nomes aqui como o do Daniel Craig, que eu adorei a atuação do Daniel Craig por Glassonium, mas a gente sabe que não vai acabar pegando a prioridade da Netflix na temporada de prêmios, né? O Adam Driver por White Noise, que eu acredito que White Noise é um filme que ele acaba sendo muito restritivo, como eu falei na minha crítica, pra quem conhece o livro. E até pode ser recompensador, sabe? Não é um filme, digamos assim, acessível até mesmo pra quem desconhece e nunca ouviu falar de ruído branco. O Elenco de Amsterdã é incrível, uma pena que o filme é um... é uma qualquer coisa. Infelizmente. Gostei do Gabriel Labello por The Fablements. Pergunta da temporada. Will Smith pode ser indicado por emancipação? Eu me lembro que no começo do ano, o burburinho da indústria era o seguinte. Olha, Will Smith vai ser premiado com Oscar por King Richard, só que a próxima atuação dele é melhor do que a de King Richard, que é justamente a de emancipação. Por causa do tapa, a Apple tinha deixado pra 2023, depois desistiu e remarcou novamente emancipação pra 2022. Tem um circuito de promoção bem interessante, pessoal. Nos Estados Unidos, também uma estrutura que me parece apontar pro principal candidato da Apple. De todo modo, depois de tudo que aconteceu, o próprio Will Smith sabe que é impossível praticamente de ser indicado. Então ele diz o seguinte, se tiver alguma consequência quanto à recepção negativa, que fique comigo apenas, que não envolva a equipe. Ou seja, se tiver que não reconhecer emancipação, direciona tudo pra ele e acaba considerando a qualidade do filme no geral. Pode ser um problema, né? Deixa eu falar agora sobre três nomes que eu não consigo ver fora da temporada de prêmios. Brandon Fraser, Colin Farrell e Austin Butler por Elvis. Esses três, na categoria de melhor atriz eu falei quatro. Categoria de melhor ator, três. Por quê? O Bill Nye por Living, vai ter crítica em breve aqui no canal, tá muito bem. Qual o problema? Living tem uma estrutura extremamente limitada, que eu acredito que vai ser expandida em dezembro, da Sony Classics. Isso realmente pode gerar alguma divisão. Sabe por quê? Porque o outro candidato que pode entrar na mesma dinâmica do que eu falei pra Olivia Colman na categoria de melhor atriz é o Hugh Jackman por The Song do Florence Eller. Eu acho que é a coisa que você salva de The Song do Florence Eller, como eu falei na minha crítica. Também é um filme da Sony Classics. Também é um filme que pode dividir a atenção com o Living no geral. Então você tem o Hugh Jackman com possibilidade e nessa quinta vaga eu vejo muito boa vontade pelo menos, olha o que eu tô falando, pelo menos do votante dos Estados Unidos com o Tom Cruise. Eu fui numa sessão recente de Top Gun Maverick, o Tom Cruise não estava, estava o diretor e estava também o Miles Teller, mas existe uma promoção espetacular de Top Gun Maverick, assim como existe de Elvis, os dois filmes com mais campanha na temporada até agora. E é curioso saber que sempre nas sessões o principal destaque qual é? Olha, o principal destaque é pra participação do Tom Cruise. Na sessão que eu participei recentemente, por exemplo, o Miles Teller falava muito sobre o Tom Cruise e isso me lembrou o que aconteceu com Coringa, quando o Joaquin Phoenix não fez o circuito de campanha, só que todo mundo envolvido no circuito de campanha direcionava a atenção pro Joaquin Phoenix. Claro que são coisas diferentes, os filmes são diferentes, a abordagem é diferente, Top Gun Maverick é um grande sucesso, é o principal sucesso de 2022, na verdade, só que a gente sabe que pra temporada de prêmios é um filme que tradicionalmente a academia acaba descartando. Penso, no entanto, que do ponto de vista institucional, o sonho da academia vê o Tom Cruise nomeado pra melhor ator, assim como Top Gun Maverick pra melhor filme. Só que aí depende muito da ala internacional e quem poderia ser favorecido na ala internacional nesse caso? Quem sabe o Diego Calva por Babylon? Então a ala internacional ela tem, obviamente, um impacto muito grande por todas as reformas e fica muito mais complicado hoje em dia você fazer uma perspectiva da ala internacional porque diferentemente do circuito dos Estados Unidos onde você tá participando dos eventos e vê a recepção na hora como a recepção de Elvis que é excelente. No circuito fora dos Estados Unidos você tem serviço de streaming da academia e não tem como pegar a reação de cada um de quem mora no Brasil quem mora no México na África do Sul por exemplo é complicado é diferente o circuito de sessões geralmente na Europa fica concentrado em Londres aí o pessoal de Paris sabe o pessoal de Madrid então fica complicado fazer esse tipo de medição por isso que eu falei a recepção do nome do Tom Cruise é muito boa voltada para o que eu estou vendo nos Estados Unidos se isso pode ser expandido também fica para uma análise posterior então seria essa lista de hoje com Brandon Fraser Colin Farrell Austin Butler Bill Nye e Tom Cruise por Top Gun Maverick fico aí curioso para ouvir os comentários de vocês também torcida e claro nas lives aqui do canal eu sempre atualizo tudo sobre a temporada de prêmios tá bom muito obrigado pela atenção até o próximo vídeo e tchau tchau tchau